e fala pessoal do canal tudo bem com vocês só vocês estão vendo um vídeo de 360 graus certo é para vocês verem todas as gerações que tá aqui agora eu estou na praça Portugal tá aqui no na aldeota certo é uma praça muito importante aqui na cidade na cidade ela foi criada em mil e novecentos e quarenta e sete e foi feita até mesmo o término da construção dela a inauguração mesmo foi 1968 tá bom logo que a frente a gente tá vendo aqui o solar praça Portugal tá tem vídeo no canal aí eu mostrando aí esse grande é difícil né solar praça Portugal e logo aqui você mexendo né no na da tela do seu celular para a esquerda Lembrando que eu tô gravando pessoal esse vídeo 4k tá em 4k a definição do vídeo em alta resolução para que você possa assistir o vídeo em alta resolução você basta no seu celular clicar nesses três pontinhos que tem ao lado superior do lado direito clicar e você pode colocar melhor qualidade selecionar o dois pontos dois pontos alguma coisa dois pontos 140 que é o 4k tá bom aqui a gente tá vendo também aqui é o shopping aldeota certo que fica em frente a praça Portugal e no mês de dezembro né que é o mês do natal essa praça Portugal ela tem uma uma árvore gigantesca aqui ó que ela fica montada ali ela fica muito bonita logo aqui a gente tem a avenida desembargada Moreira tá certo sentido sertão praia praia é para lá para onde a gente tá indo agora que eu vou mostrar para vocês como é que ficou aí as obras né desse novo calçadão aqui da avenida o desembargada Moreira esse vídeo é gravado em 360 graus tá certo é um vídeo que você possa ver vocês podem ver todo né toda vista tudo tudo ao seu redor bastando mover o telefone né a tela o dedo para o lado para o outro para cima e para baixo você consegue ver todos os ângulos e no controle remoto naquelas setinhas do controle remoto você também pode ficar apertando ele vai movendo também para um lado para o outro para cima e para baixo tá bom então vamos lá que eu vou mostrar vocês aqui um pouquinho aqui da praça e um pouquinho também mostrar aqui a desembargada Moreira essa avenida desembargada Moreira que ela passou né recentemente por uma grande reforma aqui no bairro aldeota e bairro aqui no bairro aldeota tá certo e muitas manifestações pessoal da cidade acontecem aqui nessa praça certo muitas manifestações aqui sempre acontece aqui o pessoal se reúne aqui nessa praça para fazer as manifestações tá bom e aí 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 e mostrar o calçadão da avenida desbargada Moreira bom que é um lugar muito bonito lugar só que na Avenida do Luís é uma avenida que tem muito comércio muitas lojas certo e é bem legal você turista quando vem aqui a Fortaleza vem aí conhecer também a Avenida do Luís também tem bastante shoppings por aqui nessa avenida tô entrando aqui então pessoal na Avenida desembargada Moreira onde ela tá passando né tá passando né por uma grande mudança certo a gente pode ver aí que aqui fizeram aqui né um grande calçadão calçadão bem extenso que vai até a Avenida Beira Mar onde eu tô agora pedalando é justamente na ciclovia né que foi criado aqui para os ciclistas tá foram plantados também árvores né até lá a praia pra amenizar um pouco o calor certo e eu tô mostrando a vocês aqui essa câmera de 360 graus mostrando aqui como é que ficou então as obras aqui no calçadão da Avenida desembargada Moreira que começa na Dom Luís tá certo e vai até a Avenida Beira Mar até a Abolição certo o canto lado direito a gente tem aqui a padaria delitalia certo esse bairro aqui já é o bairro Meirelles certo estamos chegando aqui no cruzamento da Canuque de Aguiar com Avenida desembargada Moreira que é justamente onde tem essa farmácia Pagnenes que já é bem antiga já nesse ponto aqui de esquina É uma farmácia já bem antiga E ao nosso lado direito a gente tem um clube É o clube Círculo Militar Certo? Então vamos lá Nessa câmara de 360 graus Para que vocês possam ver um pouquinho Como é que é a avenida Desembargadão Moreira Onde foi feita Essa requalificação aqui Calçadão Na avenida Desembargadão Moreira Muito boa a ciclovia aqui Muito boa Certo? A gente pode ver que ainda está em obras Ainda tem algumas coisas A ser feita Mas está ficando bem legal A ter esse novo espaço aqui Que vai dar lá na beira-mar Vai dar lá na beira-mar Colocaram aqui o ponto de ônibus Mais para cá Mais para a esquerda Pessoal E esse edifício que vamos fazer aqui De bem mais de vocês estão sabendo Eu vou acompanhar as obras Se Deus quiser Eu vou acompanhar também essa mega obra Parece que vai ser o primeiro edifício Que vai ter elevador para carro O seu carro Vai ficar no seu próprio apartamento Certo? E aqui é os cruzamentos então pessoal Da avenida Desembargadão Moreira Com o Antônio Justa Que é aquele carro vermelho lá Certo? E a Avenida Abolição Que é onde está aí naquela moto Onde está aquele ônibus lá É a Avenida Abolição Logo aqui à frente A gente tem o Clube Náutico Certo? Tem bastante vídeo no meu canal Mostrando aí Esse clube Bem legal ele E é isso aí O que eu queria mostrar para vocês Era justamente mais isso aí Era o ponto final da Desembargadão Moreira Vou chegar para a cidade final Para mostrar como é que ficou A Desembargadão Moreira Eu vou atravessar aqui a pista Quando o sinal abrir E vocês vão ver A continuação aqui da Desembargadão Moreira Está começando aqui a pista Vocês podem ver Então o momento ficou aqui A continuação A Desembargadão Moreira E ao lado direito Se vocês verem Está o clube E ao lado direito